Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim e eu oceano Eu sei que te amo Deja de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Is this love better feeling? Is this love better? Is this love better? Is this love better? E alguém chega fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo Ah, coração Dá conta pra recomeçar Amém 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 Amém